Por que eu sempre saio em FreeBet nas minhas operações e nunca saio em Edge? É disso que eu vou te explicar nesse vídeo. Fala meu querido, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal da Full Trader Esportes, onde a gente estuda aqui o trade esportivo sempre com um viés matemático, estatístico, utilizando modelos preditivos, mas também falando muito sobre comportamento humano. Se você já me conhece um pouco, você sabe que eu sou além de trader esportivo, eu sou Master Coach e é por isso que eu quero te ajudar muito nessas questões emocionais do processo também. Mas, Ricardo, o que tem a ver questão emocional com saída em Edge ou saída em FreeBet? Foi o que você falou no início do vídeo. Você vai entender. Eu disse para você que eu sempre saio em FreeBet das minhas operações. Eu nunca saio em Edge, tudo bem? E quando eu falo nunca, gente, às vezes não é nunca 100%. De vez em quando, você está em uma situação ali, você tem que sair rápido, você vai dar um Edge ali e pronto. Mas o meu plano nunca é sair em Edge das operações, é sempre sair em FreeBet. Mas, Ricardo, você confundiu a minha cabeça, porque existem situações que eu tenho que sair em Edge, senão a situação vai ficar ruim para mim. Vamos lá. Quero que você te explicar isso aqui, tudo muito bem explicado. Você vai entender por que isso tem a ver com as suas questões emocionais. Tudo bem? E depois você diz para mim se isso faz sentido ou não para você. Eu fiz um vídeo anterior a esse, eu acho que eu coloquei esse vídeo no ar anterior a esse, falando sobre gestão de banca, falando da importância da gestão de banca nas suas decisões. Que quando você faz, toma uma decisão com um viés todo enviesado emocionalmente, porque tem muito dinheiro envolvido, as suas decisões tendem a não ser racionais. Elas tendem a ser mais intuitivas, respostas mais rápidas e fazendo isso você pode tomar uma decisão ruim. E, continuando a falar sobre isso, esta continua sendo a principal razão para eu sair em FreeBet. Entenda comigo. Imagina que você está exposto em um mercado de Under. O jogo é uma expectativa super over, de muitos gols. O jogo do Ajax, por exemplo. Eu estou falando com você, está rolando aqui na minha frente, eu não estou operando hoje, mas está rolando aqui o jogo do Ajax contra o Zoe. A expectativa extremamente over, do Ajax enfiar um monte de gol. Só que nesse jogo, um parênteses aqui, o Ajax jogou muito bem no primeiro tempo. No segundo tempo só dá Zoe. Aliás, no final do primeiro tempo até, o Zoe jogando melhor. Tudo bem? Em uma situação muito clara para você ganhar dinheiro nesse jogo, tá? Só que a expectativa é extremamente over. Imagina que esse jogo estivesse com um comportamento Under. Não está. Mas imagina que você estivesse com um comportamento Under. Jogo muito marcado, jogo feio. Aí você vai e entra ali no Under 2,5 e entra com gestão. Você já aprendeu por que a gestão é tão importante nas suas decisões. Você entra com gestão super controlada. Ricardo, estou ali com 3% no meu capital investido no Under 2,5, 3,5, sei lá. E está tranquilo ali. Beleza. Agora, imagina que teve um lance, alguma situação. O jogo começou a ficar um pouco mais agitado agora. E você toma a decisão e fala, pô, eu vou sair da operação. Eu vou sair da operação. E aí você vai e sai em Edge da operação. E assim que você sai em Edge da operação, você começa a olhar o jogo e fala, cara, só foi um lance. Foi um lance que teve ali perigoso. O jogo continua mortão. Só que agora eu já saí da operação. Já saí e agora não adianta mais eu entrar. A operação já perdeu o valor nas horas que estão agora. Então eu não entro mais. Então eu quero que você peça atenção no seguinte. Qual a vantagem que eu tenho? E isso, olha, eu poderia estar vendendo para você tranquilamente. Porque isso é uma dica. Aliás, é muito mais do que uma dica. Se você perceber o valor que tem por trás disso. Quando você sai em Freebet, você simplesmente tira todo o seu dinheiro do mercado. Você tira todo o dinheiro do mercado e fica exposto ali no jogo com nada. Não tem mais como você perder dinheiro. O pior dos mundos para você é você não ganhar. Então o que pode acontecer? Você não ganhar dinheiro no jogo. Naquela sua operação. Então ou você não ganha nada ou você ganha. Um valor ali que está exposto para você lucrar. Ok? Então a questão é, quando você sai do jogo, quando você sai em Freebet e tira todo o seu dinheiro, neste momento você tem muito mais tranquilidade para tomar uma decisão. Então quando você sai em Freebet, eu tiro todo o meu dinheiro, o meu lucro está ali. E eu posso a qualquer momento sair em Edge da operação. Como eu não tenho mais dinheiro exposto, eu tenho mais calma para pensar. E eu continuo assistindo o jogo e olho e falo, poxa, realmente, realmente, a melhor situação para eu fazer agora é sair em Edge. Porque o jogo ficou muito perigoso. Só que agora eu já saí em Freebet e tomei uma decisão agora de forma racional. Porque eu não tenho mais dinheiro envolvido. Não tem mais como eu perder nada. Então eu saio em Freebet, analiso o jogo e falo, hum, legal. Porque às vezes, e vai acontecer várias vezes, você sai em Freebet de um Under, por exemplo, de um Back, de um Lay. E você olha e fala, peraí, dá para ficar mais um tempo exposto aqui nesta operação. Já que eu estou sem grana, o jogo não foi um LUS que esteve ali mais perigoso contra a minha posição. Mas acabou, o outro time já retomou o controle, o jogo voltou a ficar Under. Então você volta a ficar em uma situação muito confortável. E agora está tudo bem, a sua decisão é extremamente racional, porque não tem mais dinheiro envolvido. Você entende isso? Não tem mais dinheiro envolvido no jogo que pode fazer com que você perca dinheiro. Então, quando isso acontece, é como se você estivesse operando no modo treino. No modo treino, é muito mais tranquilo, não é? Não tem dinheiro envolvido, é muito mais fácil você tomar uma decisão. Então, é sobre isso. É sobre isso. Eu estou trazendo muito conteúdo para você aqui, falando sobre comportamento. Sabe por quê? Porque falar sobre técnica, de estratégia, de dados, isso tudo, é razoavelmente simples, tá? A gente tem um treinamento onde eu te explico tudo isso. Toda parte, tudo que você precisa saber para ganhar dinheiro no longo prazo, tem no nosso treinamento profissional, por exemplo. Eu sempre deixo os links, inclusive, aqui embaixo, para quem quiser iniciar o treinamento. Agora, é muito mais do que técnico. É comportamental, sabe? Porque muitas vezes você sabe o que tem que fazer e não faz. Muitas vezes, você sabe que tem que entrar com uma gestão controlada, mas enfia uma paulada lá. Você tem que aprender a tomar decisões. Você tem que ter estratégia para isso. E a primeira estratégia é tomar decisões de forma racional. Qualquer decisão que você toma, embasado, aliás, embasado não, influenciado por questões emocionais, a chance de ser uma decisão ruim é muito grande. Você está num bar, você é casado, está ali e, de repente, você nem bebeu, mas vem uma menina ali e começa a falar no teu ouvido. Porque, papai, você se deixa envolver, as suas questões emocionais são todas envolvidas agora e você pode tomar uma decisão ruim, da qual você vai se arrepender muito depois. Mas porque estava emocionalmente envolvido com a situação. Depois, racionalmente, que passa, você olha, meu Deus, o que eu fiz? Por quê? Você volta à razão. Então, você não pode tomar decisões enquanto você está na sua zona emocional. Não pode. Você tem que tomar decisões com a sua razão, com o seu córtex. E a parte do teu cérebro que foi feita para tomar decisões importantes é o córtex. Tudo bem? Não é se o sistema límbico envolve ali as suas emoções. Tudo bem? Você precisa entender isso. Então, é por isso que eu sempre saio em FreeBet. Eu saio em FreeBet, tiro o dinheiro da exposição, estou tranquilo na operação e consigo analisar. Falo, poxa, agora realmente é para dar um Edge. Aí eu vou lá e dou um Edge na FreeBet. Ou não, dá para ficar um pouco mais. Mas eu fico um pouco mais, depois dou um Edge na operação ou continuo até o fim na FreeBet e ganho muito mais dinheiro. Tudo bem? Então, é isso. Se isso tudo que eu falei fez sentido para você, duas coisas você precisa fazer agora. Você tem que fazer duas coisas agora. Curtir. Então, curta agora o vídeo. E a segunda coisa é comentar. Comenta aqui embaixo. Fala, Ricardo, faz sentido. Ok. Não sei o que você vai comentar, mas comenta alguma coisa. É importante que você contribua também com a comunidade. Comente aqui embaixo. Fala, Ricardo, faz sentido. Tudo que você disse aí. Já passei por isso. Ou nunca parei para pensar nisso. Vou pensar nisso agora. E você pensa, faz. E depois você vem aqui e comenta também novamente. Tudo bem? Beleza? É isso. Espero ter contribuído com você mais uma vez. Se inscreva no canal caso não seja inscrito. Compartilhe o vídeo. Sempre deixe aqui embaixo o link nas nossas mídias sociais. Instagram, nosso canal do Telegram. O link do nosso treinamento básico para operador da bolsa esportiva. Onde eu ensino tudo que você precisa saber sobre trade para iniciar nesse mercado. E o link do nosso treinamento profissional para você que quer entender toda a parte técnica. Como trabalhar com viés. Como trabalhar com dados. Como ter acesso aos dados que seria caríssimo para você acessar. Como criar modelos preditivos. Ou seja, como nós trabalhamos aqui para termos certeza que trabalhando com esses princípios nós vamos ganhar dinheiro no longo prazo. Esse treinamento profissional para você. Eu sempre deixo o link aqui embaixo também. Tudo bem? É isso então. Um abraço para você. Fique com Deus. E beijo você no próximo vídeo.